A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Banyak kali dia suruh aku balik awal sebelum maghrib A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Yalah rumah kami tak ada elektrik Jadi aku selalu berangan kalau setiap sudut rumah ini terang Terang benderang oleh cahaya lampu Supaya aku tak takut lagi Namun Akhirnya aku mengerti Aku mengerti akan kesenyaanku Dan ketakutanku Apa? Apa? Tidak 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 Lalu gelisah Menjadi punah Berakhir indah Karenamu Kau lah cinta Sebenarnya Dicintai Angkatkan jiwaku Dengan cahaya Terang 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 Di malam yang terang Apa? Demikian-demikian aku pada waktu itu Melihat Telur petarangan rumahku Dikenaini dengan cahaya lampu Walaupun diinyanya Tidaklah satu terang yang aku harapkan Namun Penuh badan itu Cukup masa untuk hidup aku Kau akan hidup terasa seru Setahat sesuatu berbaik Tapi aku ingat tahu que eu senti a ser em casa para que eu tenha salvo Kini, eu já tinha Mas eu não tinha Mas eu não tinha Mas eu estava em casa Mas agora eu estava em um lugar Eu não estou muito bem, eu já não! Eu sou muito mais fã, se você é um bom Em todas as pessoas que eu amei Em todas as formas de encontrar Eu nunca sou mais Eu nunca vou ser, nunca vou ser Seu mais ativo E de repente, de repente Dirty, de repente Os freaks Não é o que você tem Vem, vem e, vem e Vem, vem, vem e Vem, vem e Vem, vem e Vem, vem, vem 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 Amém.